...espesas do Brasil com alguns outros países na América Latina, e a gente também olhou ali uma barra laranja, a parte do mundo emergente. Então, quando a gente pega em termos de dívida bruta, o Brasil vai ter um salto na dívida, que é parecido com a média do mundo emergente, mas o nosso ponto inicial é bem maior. Obviamente, os países avançados têm mais dívida. Quando a gente olha a parte de juros no Brasil, a parte de juros real, e aqui a gente poderia usar várias medidas, todas vão mostrar a mesma figura, o juros real brasileiro é um dos mais altos, mas, quando a gente pega a parte de primário, que é o esforço que o governo está fazendo, vamos dizer, no momento corrente, o Brasil não é muito diferente de outros países, tem uma crítica muito grande no primário do Brasil, mas a gente vê que o Brasil está meio na média ali, os países, hoje em dia, a gente teria que ter vários países produzindo primário positivo para pagar o custo da dívida, mas não é isso que está acontecendo. Agora, quando a gente pega a dívida bruta, a gente vê que o Brasil, no mundo emergente, é o mais alto. Então, ele vem de um ponto inicial mais alto, e agora tem um questionamento grande em relação a como fazer essa dívida convergir. Em tecnologia, se a gente tiver que pensar em um slide, eu pensaria nesse slide, isso aqui, vamos dizer assim, é o fechamento de tudo que a gente fez nos últimos cinco, seis anos. Então, a gente começou com o PIX, que é um sistema de pagamentos, e eu estava vendo aqui, o Robert falar que na Inglaterra tem 20 milhões de pagamentos processados em um mês, se não me engano foi o que ele falou, a gente tem 240 milhões em um dia. Pensando que o Brasil tem uma população bancarizada de um pouco mais de 100 milhões, são mais de duas operações por pessoa por dia. A gente tem 71,5 milhões em termos de inclusão, pessoas que começaram a participar do mercado via PIX. E a diferença, a grande diferença do PIX para os outros sistemas de pagamento instantâneo no mundo é que ele é programável. Parece que isso não significa muita coisa, mas significa tudo. É porque, por ele ser programável, ele interage com a moeda digital e ele faz com que a gente consiga adicionar novas funcionalidades em termos de programabilidade de dinheiro. Então, por exemplo, agora a gente vai ter, nessa semana, um evento com a Google, porque a gente vai lançar o pagamento por aproximação do PIX. Do mesmo jeito que você tem hoje na Wallet da Google, seus cartões de crédito, você só encosta o celular e você paga, você vai começar a poder fazer isso com o PIX a partir da semana que vem. A gente tem também a parte de programabilidade de pagamentos, que vai fazer com que você consiga programar pagamentos recorrentes, e mais, eventualmente, a gente vai conseguir fazer o bloqueio reverso de pagamentos, o que significa que o PIX vai conseguir fazer todas as funções que o cartão de crédito faz hoje de uma forma muito mais barata e muito mais eficiente. Quando a gente pega a internacionalização da moeda, que é o segundo bloco, então vamos pensar nesses quatro blocos. Então, o segundo bloco é basicamente pegar vários PIX no mundo e conectar eles. Então, quando a gente fala, quando a gente vê essa conversa, não, moeda de BRICS, fazer uma moeda comum da América Latina, gente, não precisa nada disso. Se a gente imaginar que todos os países vão ter um sistema de pagamento instantâneo eficiente, se a gente conectar, conseguir conectar o sistema de pagamento de forma instantânea, não tem mais relevância esse debate de blocos de moeda, porque a gente vai conseguir fazer os pagamentos em tempo real de forma instantânea e atomizada. Então, é isso que a gente está buscando. Quando a gente pensa nessa parte de internacionalização, tem três grandes desafios. O primeiro é a tecnologia, que já foi superado. O segundo é a liquidação das moedas, que também já foi superado. E o terceiro é a governança, que ainda não foi superada, que é o que a gente está trabalhando no G20, nesse exato momento. Por que é importante a governança? Porque países diferentes têm sistemas de controle de financiamento terrorista, de lavagem de dinheiro, diferentes. Tem a parte de impostos, que depende, às vezes, se você é pessoa física, pessoa jurídica, se é empresa, se não é. Então, a gente precisa ter uma taxonomia comum de pagamentos, para a gente poder juntar esses países e fazer isso de forma instantânea. O terceiro bloco é o Open Finance. Como foi dito aqui, o nosso Open Finance é o mais aberto do mundo, ele é o que tem mais produtos no mundo, ele é o que avançou mais rápido também. A gente já teve 74 bilhões de chamadas de API, em termos de transferência de dados, já gerou dezenas de milhões de poupança para as pessoas, por terem conseguido comparar dados, as pessoas recebem mensagem de um banco dizendo que tem dinheiro parado, transferem no outro. Isso já está começando. E lembrando que todo o nosso programa foi feito em termos da programabilidade. E a gente tem, do outro lado, o Open Capital Markets, que está sendo feito na CVM, que é na mesma base do Open Finance do Banco Central. Então, a gente vai juntar uma coisa com a outra. Então, a gente está trabalhando no Open Finance do lado, o JP está trabalhando na CVM, e no outro lado, no Open Capital Markets, e tudo vai se juntar de forma atomizada, na mesma plataforma. Como tudo isso é superimportante, mas não é tokenizado, a gente precisava incluir o conceito da tokenização em todo esse sistema. E aí que vem o DREX. O DREX, basicamente, é uma moeda digital que é um depósito tokenizado. Tem várias vantagens, mas em um minuto eu não vou conseguir nem chegar perto de explicar, mas tem várias vantagens de ter uma moeda digital que é um depósito tokenizado. Uma delas é a regulação, porque você não precisa fazer uma regulação nova, ela herda a regulação de depósito que já existe. A segunda é que ela insere o conceito de tokenização no balanço dos bancos, as outras moedas digitais não fazem isso, e ela não desintermedia os bancos. Se eu tenho uma moeda digital que afeta o balanço do Banco Central, em termos de ativo e passivo, quando eu faço mais conversão para essa moeda, eu tiro a base de crédito dos bancos. Então, a gente, para superar esse problema, fez uma moeda, que é uma moeda que é um depósito tokenizado. Lembrando que a primeira vez que eu falei isso em uma reunião do BIS com todos os outros banqueiros centrais, as pessoas estranharam e acharam que era um conceito errado. E hoje existe, por grande parte dos bancos centrais, um entendimento que talvez seja o melhor sistema, inclusive o Banco da Coreia mudou para fazer um sistema parecido com o do Brasil, que está na fronteira do conhecimento, nessa parte de tokenização, onde a gente vai ter um sistema que é uma Hyperlerge Bezo. Eu não tenho muito tempo para explicar os detalhes da tecnologia, mas posso responder nas perguntas. E aí, finalmente, porque o meu tempo já está quase no fim, uma vez a gente tendo os quatro blocos, o sistema de pagamentos universal, um trilho programável, um sistema que eu posso ligar o meu trilho com outros países, um ambiente onde eu tenho todos os dados financeiros no mesmo lugar, eu tenho comparabilidade e portabilidade em tempo real, me falta inserir o conceito de tokenização, porque aí eu fico com a tokenização de forma instantânea, em termos de comparabilidade e portabilidade. E aí a gente vai adicionar dois blocos no programa, que é a inteligência artificial e a monetização de dados, e isso é o que vem por aí, eu não tenho muito tempo para explicar aqui agora. Até estourou o tempo já, viu, Roberto? Mas só para terminar aqui... Eu sei que as suas realizações são gigantescas, na menor dúvida, o Banco Central, mas a gente precisa seguir aqui o nosso tempo. Mas só para terminar aqui, por favor, um minutinho. Então, eu tenho só no final esse agregador, que eu acho que é importante mostrar, que é como as coisas vão aparecer no fim, é como se as pessoas tivessem um marketplace de finanças, onde você pode ter todos os seus dados dentro de um agregador, você vai baixar todos os seus dados no mesmo lugar e você vai poder comparar serviços e vai ter segmentação e produtos mais sob medida a preços melhores para todos. Isso está hoje em construção. Muito obrigado.